E aí, Viado? E aí, Chicote? Pô, moço, tá por onde que é aqui mesmo, Viado? Zimba. Então, né, tá aqui num tal de zimba, pássaro. Ah, tô aqui perto, tô aqui do lado, Viado. Fica perto. Não tem um baile pra nós gostar, não, tio. Nós tá aqui de bobeira, moscando, mano. Pô, aqui tá tendo um baile aqui, Viado. Aqui perto, aqui. Pode pavar, vamos encostar pra lá. Mas você vai pra lá agora? Tô indo pra lá agora, pode descer. Fechou, então. Ó o caçula brincando com o cachorro, rima. O caçula tá com o cachorro, meu cérebro. Então, você tá encostando aí, filho? Demorou, Viado. Pode ir, não, que eu vou encostar aí. Vambora? Vamos lá, então. E aí, DJ? Não é esse beat não, porra. Esse daqui, ó. Oi, tu, tu, oi, tu, oi, tu, 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 tu. Oi, tu, tu, oi, tu, 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 tu. Tu desce, remexe, desce, tu desce, remexe, desce, tu desce, remexe, desce, pro cicote, pro PS. Tu desce, remexe, desce, tu desce, remexe, desce, pro cicote, pro PS. Tá no baile junto com as amigas, não tá nem aí pra suar as inimigas. Ela quer curtir, quer dançar, louca de tequila, ela vai embrasar. Então prepara, garota, e a bunda tua quer. E aí, DJ? O bagulho mudou, porra. S.O. Tu sobe, sacode, sobe, tu sobe, sacode, sobe, tu sobe, sacode, sobe, tu sobe, sacode, sobe. Oi, pro PS, pro cicote. Tu sobe, sacode, sobe, tu sobe, sacode, sobe, tu sobe, sacode, sobe, pro PS, pro cicote. Tu desce, remexe, desce, tu desce, remexe, desce, pro cicote, pro PS. Tu desce, remexe, desce, tu desce, remexe, desce Tu desce, remexe, desce, o zicote pro PS Tá no baile junto com as amigas, não tá nem aí pra suar As inimigas, ela quer curtir, quer dançar Louca de tequila, ela vai embasar Então prepara a garota e a bunda, tu aquece Daê DJ, o bagulho mudou, porra, S.O Tu sobe, sacode, sobe, tu sobe, sacode, sobe Tu sobe, sacode, sobe Oi pro PS e pro zicote Tu sobe, sacode, sobe Tu sobe, sacode, sobe Tu sobe, sacode, sobe Pro PS e pro zicote Tu sobe, sacode, sobe 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 Obrigado.